As vésperas do término do prazo para trocas partidárias dos políticos que pretendem disputar as eleições de outubro, o prefeito Rogério Cabral, o vereador Gustavo Barroso e o presidente da Câmara Municipal, Márcio Damasio, deixaram nesta semana o PSD, partido pelo qual se elegeram em 2012. Os três se filiaram ao DEM, partido que o prefeito já havia militado em 2000. Na verdade, eu fui filiado durante mais ou menos quatro anos ao PSD e a gente, por questões de parcerias do grupo, os deputados do PSD optaram por, neste momento, ingressar a uma nova sigla e, nesse sentido, eu também quis acompanhar o grupo por questões de parcerias para que a gente possa ter mais força para trazer benefícios, melhorias para a nossa cidade. Esse é o nosso objetivo. Na verdade, então, eu estou ingressando agora em uma nova sigla, no DEM, o Democratas, já afiliado, também presidente do partido aqui no município, e então é para a gente cada vez mais fortalecer as nossas parcerias partidárias para que a gente possa não quebrar esta corrente de recursos, de emendas que a gente sempre tem conseguido para a nossa cidade. A troca partidária, segundo o Fonte Palaciana, não representa o rompimento com o PSD. Outros dois vereadores da base governista assinaram no ex-partido do prefeito, Jaco Tinga e Francisco de Barros.